A Cunha, menino! Tamo aqui, eu e Fábio, Fábio e eu. Mais uma pegadinha do Marketing Mendigo hoje, internacional. Um cara que arruma umas vagas pros Estados Unidos, Canadá, Jamaica. Só tem 18, só tem 18 e ele facilita, 9.800 dólares. Tá fácil, 5 reais o dólar. Você vai pros Estados Unidos pra passar um ano, aprender a falar inglês. Quem tá falando? Quem tá falando é a Julie, tudo bem? Oi, Antônio, fala meu amigo, quem eu posso ajudar? Jorge, é porque eu vi um cartaz seu em Campo Grande, que você colou lá? Campo Grande, né? Ah, sim. No poste. Você tá fazendo aquela coisa legalmente pra gente pros Estados Unidos? Ô, Antônio, você já morou fora do Brasil, Antônio? Julie, meu nome é Julie. Julie? É, Julie Cleide. Pois é, mas você tem interesse em Canadá ou Estados Unidos? Estados Unidos, quer ir pros Estados Unidos, porque eles dizem que lá é muito bom. Você já tem o passaporte, que é necessário o passaporte emitido pela Polícia Federal? Já tirei, já tirei. O que funcionou? Então, eu quero saber qual é a sua realidade, quando você pretende chegar lá, entendeu? Ah, minha realidade tá difícil. Eu tenho mandado. O trabalho do consulado de São Paulo e o consulado da Embaixada Americana em Brasília. É porque não só quero ir eu sozinho, não. É eu e a Rony, que é uma amiga minha, entendeu? Jorge, a gente mora aqui mesmo, aqui perto da avenida principal. Olha só, quero saber uma coisinha só. É o seguinte, Rony, a gente tem que encontrar, explicar como é que funciona, tem que ser os documentos exigidos pelo consulado, ou de São Paulo, ou de Brasília, entendeu? Rony, a gente tem mandado contra a gente, tem algum problema? Mandado aonde? De prisão. De prisão. O mandato da gente, sabe o que foi? É porque a gente matou uma pessoa, eu e a Rony, a gente matou uma pessoa. A gente matou uma pessoa de raiva. Ah, matou de raiva, né? É porque a gente queria fazer raiva a você também, sabia? Sabe por quê? Porque você... Ô Jorge, porque você acabou de participar da pegadinha dos couros, Jorge. Touro, o que é zoro? Não é touro não, tu é surdo, é Jorge? É touro dos couros, miserável. Não suje mais a rua não, em Campo Grande, porque se sujar, o marketing mendigo vai te pegar. Ah, ah, ah.